Bom dia, boa tarde, boa noite ao mundo, saudações geográficas também, né? Bom, rateio do FUNDEB aí, na Ressitória Mundial do ano de hoje. No vídeo de hoje, vou trazer aqui informações importantes, né? E que todos devem saber, né? Sobre o novo FUNDEB aí. E o vetor rateio, né? Inclusive, todos os valores a receber. Isso mesmo, tá? E pra você que é de outro estado, hein? Fique ligado também, né? Que as informações aqui servem pra você também, tá? De outros estados, de outros municípios do Brasil, afora aí, né? O FUNDEB é o Recurso Federal, é repassado a todos os municípios e estados do Brasil. Bom, então eu convido a você, inscrito ou não inscrito no canal aí, vai ficar até o final do vídeo pra você entender tudo sobre esse tema aí e não perder nenhuma informação importante aí. Então, bora pro vídeo, bora lá. Bom, essa semana aqui, né? O estado de Minas Gerais aí, mais precisamente na regra estadual, gerou-se aí uma expectativa, né? Após a divulgação, né? De um eventual, né? Saldo do FUNDEB, chamada de eventual, é que se eu não entender, tá? Em caixa de governança do álbum. Bom, então, após a divulgação do montante do saldo, né? Pra quem não viu aí os vídeos anteriores, depois corre lá, né? Na descrição do ós piada lá. O saldo, gente, retirado aí do portal da transparência, né? da Minas Gerais e divulgado pelo Sindicato também. É esse aqui, ó. Até é difícil falar esse número, né? 2 bilhões 546 milhões 957 mil 105,77 centavos. É isso mesmo. Tá, gente? É muito dinheiro. É ou não é? Então, eu nunca vi tanto dinheiro assim. Bom, e quando eu digo eventualmente, porque o governo de Minas, segundo o próprio Sindicato já se manifestou aí, né? Esse respeito, o governo não está sendo transparente aí, né? No que diz respeito aos recursos do FUNDEB, aplicação dos recursos do FUNDEB, no Estado de Minas Gerais. E isso já vem ocorrendo, gente. Não é de hoje, né? Por exemplo, que no ano passado também, nessa mesma época aqui, no final do ano, estávamos aqui discutindo outra vez esse tema aí. Então, a gente vai lembrar que o governo aí, quando se trata de, quando se fala de diálogo com a educação, vem deixando muito, muito, mas muito menos desejado, né? E não só, né? E esse que exige transparência aí com os recursos do FUNDEB, bom, né? Tem a questão do PIS, né? Que o Júlio socializou, está lá no STF, que assumiu para outro vídeo aí. O concurso de educação, né? A gente vinha pedindo, né? O pessoal pedindo o concurso de educação aí. As nomeações, né? Simbrou as nomeações aí. Questões do quadro pessoal agora, né? O artigo 11, né? Esse artigo 11 aqui vai, né? Que poderá gerar aí um transtorno danado, né? Caso não seja revisto. Lembrando que tudo isso, gente, que eu falei aqui, está nos vídeos anteriores, depois do Corral, que não é espiado, quem não viu ainda, entendeu? Bom, voltando aqui para o FUNDEB, o SAUD está lá no portal de transparência, mas existem outras questões aí, levantadas pelo próprio CIDI, né? Sobre a utilização desse recurso do FUNDEB, que 70% no mínimo, tá? São de uso exclusivo para o pagamento. Isso mesmo, 70% no mínimo devem ser utilizados para o pagamento aí, tá? Pagamento de salário, né? Ajustes, bonificações, tá? Abono. Então, tem que ser utilizado no mínimo 70% dos recursos para essa finalidade. Muita gente não sabe isso ainda, né? Então, é um salário de profissionais em educação, tá? Em atividade na rede pública, seja estadual ou municipal. Se você não sabe quem são os profissionais em educação, o FUNDEB anterior está lá, eu explico, tchim, 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 tchim lá, tá? Vou alongar, que são muito longos aí. Importante, gente, é um recurso aí que está previsto em lei e caso esse montante aí, no mínimo 70%, não seja investido em pagamento dos profissionais em educação, esse montante, gente, no final do ano, ele terá, né, dois caminhos aí a seguir, tá? Dois caminhos a seguir aí. No final do ano que eu faço, tem que ter um dezembro lá. Ou seja, falta pouco tempo, né? Então, esse dinheiro tem dois caminhos a seguir aí, tá? O governo pega ele, tá? E divide o montante aí entre profissionais em educação, seja estadual ou municipal, né? Depende do que você estiver aí. Em atividade na rede pública, na rede de educação, ou devolve aos cobros da União, tá? Pega lá o recurso lá que sobrou, toma aqui, ó. Devolve lá para a União. Bom, então o governo, né, os governos estaduais e municipais têm esses dois caminhos a seguir aí. Então, o que eu chamo a atenção agora é para isso aqui, ó. Veja que a lei não prevê outra possibilidade para esse recurso aí. A sobra do Fundeb, hein? Não prevê, ó. Investir em escolas, por exemplo, comprar equipamentos, construir quadras esportivas na escola, alugar prédios, né, para a escola, pagar cursos, né, não está previsto, não. A lei é clara, 70% no mínimo dos recursos do Fundeb, não utilizados durante o ano ocorrente, né, somente pode ter duas destinações aí. Volto a repetir aqui. Ou divide-se entre os profissionais, né, que têm direito, ou devolve para o União. Ou faz o rateio, ou devolve o dinheiro para o União. Isso aqui, gente, é tão importante falar, porque temos aí muitos colegas, eu sei que tem muitos colegas aí que ainda não se atentaram, né, para isso. Eu vim batendo aqui nessa tecla aqui, ó. Gente, informação hoje é tudo, né, vamos nos informar, tá. Mas aí tem servidor, né, que insiste em não buscar essa informação e acaba aqui. prejudicando em muitos casos, a ele próprio e a toda a categoria. Porque você tem o direito. Imagina você, você tem o direito de receber o dinheiro, mas não sabe que tem o direito, então é uma coisa que você não, né, não tem o direito, porque você não conhece o seu direito, não vai buscar, não vai correr atrás do seu direito. É por isso, gente, que eu faço, né, eu sempre faço um apelo aqui. Gente, você, servidor de educação, que está assistindo esse vídeo agora, tá, todos os exigentes, de qualquer parte do Brasil, Brasil é muito grande, compartilhe isso, compartilhe informação, compartilhe essa informação aqui, tá, vamos nos informar, né, do sistema que é, que para ele é benéfico, para ele ficar desinformado, né, vamos mostrar para o sistema aí que somos pelo menos, no mínimo, né, bem informados. Estou certo ou estou errado? Outra coisa, muito importante aí, isso aqui, gente, não é um favor, né, que o gestor está fazendo, pagando o rateio, não. Entendo isso, não, mesmo por todas, eu já repeti isso aqui, não sei quantas vezes, né, mas volto a insistir, tá, quem paga, olha, presta atenção, quem paga o rateio, antes de mais nada, um mau gestor, isso mesmo, está ouvindo, tá, quem paga o rateio, antes de mais nada, é um mau gestor, não é um favor que ele está fazendo, para pagar o rateio, não, tá, pois está previsto na lei lá, nada mais é que a obrigação dele, efetuar, né, esse pagamento, efetivar esse pagamento aí, tá, outra informação importante, e que muitos, né, devem estar aí, se perguntando aí, é, eu sei que eu, a pergunta que eu mais escuto, né, desde que eu gravei o primeiro vídeo lá, do Fundeb, que eu sou, e quanto é o seu valor, esse eventual rateio? Quanto a gente vai receber? Bom, é, como eu já disse aqui, né, não, não se tem uma devida transparência, né, da parte do governo estadual, no caso de Minas aqui, do, do, do eventual número, né, desse recurso aí, do, do, do Fundeb lá, no caso do governo, tá, ninguém está fazendo com o dinheiro, tá, o próprio Silvio já, já, falou isso aí, batendo essa tecla também, né, então, você não sabe, onde, quanto que está, quanto que está o montante lá, no saldo lá, e não sabe também, se esse recurso está sendo aplicado, segundo a lei, como a lei manda, são dois casos aí, que a gente tem que observar, então, temos que nos basear aí, no que temos em mãos, é o que temos em mãos aí, está no portal da transparência, o saldo é esse aí, tá, não sabendo disso, podemos chegar a um montante, que é uma conta bem em cima de fazer, né, de fazer, lembrando que isso aqui, não é nada oficial, né, é apenas, né, a gente está, fazendo aqui, suposições, porque, volto a repetir, não tem transparência, né, não sabe aí, nos números oficiais, não sabe nada ainda, tá, então, depois vem cobrar aqui no ar, você falou que era tanto, já tinha e tal, tem gente que é assim, então, a gente tem que explicar, ó, então, basta pegar aí, o número total de profissionais, da educação, em atividade, no caso de mim, aqui, importante esse detalhe aí, que a gente viu, o Fundeb, o Fundeb, ele somente, tem direito ao, ao Fundeb, os profissionais em atividade, tá, muita gente, nem insiste, né, em perguntar nos comentários, não tem, tá, aposentado e personista, não está previsto em lei, o Fundeb, é um recurso destinado, aos profissionais, em atividade, bom, acho que, deu para entender, né, então, se pegarmos aí, uma, uma estimativa, né, de profissionais aí, no quadro, aí, essa do ordem de gerais, aí, temos um montante, aí, de pouco mais, de 242 mil servidores, tá, segundo a tabela, que eu me utilizei, minhas anteriores aí, tá, divulgada pelo, pelo Sindyult, tá, vou colocar a tabela, para vocês verem aí, então, o DS da Sindyult, eu divulgo essa tabela aí, eu estou utilizando ela aqui, tá, pode ter alteração, pode, para mais e para menos, né, então, tudo aqui que a gente está falando aqui, tá, a gente está fazendo aqui, um exemplo, aqui, exemplificando, para a gente só compreender um pouquinho, a situação aí, então, faz a conta aí, se pegarmos somente esses números aí, servidores, basta pegar o montante do Fundé, né, um pouco mais de 2,5 bilhões de reais aí, e dividir, por esse montante aí, de servidores, tá, daria um valor aí, superior a quê? A 10 mil reais, tá, que a gente está falando ali, um valor, considerável, né, 10 mil reais, convenhoso, né, muito bom, então, mas, vai lembrar aqui, gente, mais uma vista, ano passado, ano passado, então, eu não lembro aí, o próprio Sindyult, havia alertado para isso aí, o montante era muito maior, que a gente tinha que perceber, e quando chegou lá, o pagamento, quando chegou para pagar o rateio lá, o governo virou o valor, bem abaco, esperado, tá, então, não vamos criar expectativa, né, não está especulando aqui, eu só estou fazendo exposição aqui, entendo isso, pelo amor de Deus, né, então, então, tenhamos, tenhamos, né, isso em mente, tá, temos que aguardar, né, o governo se pronunciar, a esse respeito aí, temos informações oficiais aqui, para, né, para a gente passar para você, por enquanto, não é oficial, é esse oficial, mas deixa nos comentários, deixa a sua opinião aí, sobre tudo isso, o que você acha que vai acontecer, quero ouvir, você, aí do outro lado, tá, e não esquece também hoje, temos vídeo aqui, né, falando sobre o concurso, aí, vídeos, é, falando sobre a educação, né, brasileira, como tudo aí, lá no canal aqui, então, depois, corre lá, dá uma espiada, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo, que você achar, né, que deve ser compartilhado aí, eu sempre falo aqui, informação de valer ouro, informação importante, deve ser compartilhado com todo mundo aí, ok, e, também no mais, aí, um abraço a todo mundo aí, nos vemos, nos próximos vídeos, e com todos, tchau, e aí, e aí, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma